Neste ano não haverá disputa, já que apenas uma chapa se inscreveu com a promessa de tornar a entidade cada vez mais representativa e mais forte para alcançar o objetivo que é garantir os direitos dos radialistas e trabalhadores em radiodifusão e televisão no estado do Piauí. A chapa é única, mas conta com a aprovação que deve ser de 50% mais um do total de 261 associados. Nós temos uma preocupação de continuar com o sindicato aberto, que é o mais importante. De 8 da manhã às 17 horas, todo santo dia, não fechamos nem para o almoço. Às vezes a porta está fechada, mas nós estamos dentro para atender justamente o associado, aquele que procura a entidade. O nosso objetivo é continuar buscando melhor condição de trabalho, melhor salário. Apesar das reformas administrativas, sindical, nós ainda conseguimos, são poucos sindicatos que conseguem ainda, fechar acordo de trabalhos. E nós ainda conseguimos. Aí diz assim, de qual percentual? O menor que seja, já é importante para a categoria. Às vezes o ganho não é tão grande, mas a importância do acordo de trabalho é garantir a ele que numa futura rescisão, ele terá aqueles direitos respeitados. Porque não adianta você ter direito a vale-transporte, Teodora, e a empresa dá onde ela tira. Não, a gente tem que garantir também no acordo coletivo de trabalho o direito ao transporte ao trabalhador.